Olá amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês a segunda caçada semanal da atualização de Paris em 2015 do Subway Surfers Temos que coletar 20 ovos para ganhar 20 pranchas, vamos lá então para o gameplay e coletar o último item E é uma caçada semanal justa, como eu sempre falo para vocês, não importa o item que for Desde que seja pelo menos a quantidade de itens que a gente coletar é a quantidade que a gente vai receber em recompensa Claro, a menos que seja chaves, chaves não importa a quantidade que for Então está aí mais uma boa caçada semanal, até o momento essa atualização está se mostrando muito boa em caçadas semanais A gente teve aí primeiramente as 10 chaves, agora as 20 pranchas são itens muito úteis Vamos ver então o que vai ser na última caçada semanal E lembrando vocês aí que nos próximos dias começa a semana de Subway Surfers da atualização aqui de Paris Para quem não sabe o que é uma semana de Subway Surfers, é novo no canal É o seguinte, é uma semana que eu posto só vídeos de Subway Surfers, todo dia tem um vídeo novo Sempre comentando sobre algum assunto, sobre o jogo, sobre smartphones, tablets, jogos de smartphone e tablets Sobre os assuntos aqui em geral do canal, com o gameplay de Subway Surfers sempre rolando de fundo Eu vou jogando ao vivo para vocês enquanto comento Então se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo E nos próximos dias aí começa a semana de Subway Surfers E olha só, coletei o último item da nossa caçada semanal Se gosta dos vídeos de Subway Surfers, quer dar aquele apoio Deixa o seu gostei aí no vídeo, é muito importante E se você quer que eu continue a trazer bastante vídeos de Subway Surfers para o canal Demonstra aí compartilhando o vídeo no seu Facebook Eu agradeço bastante a galera que compartilha os vídeos no Facebook Assim eu sei que vocês querem mais vídeos como esse Que vocês estão espalhando os vídeos aqui do canal Para os seus amigos também conhecerem Eu fico muito grato por quem compartilha os vídeos no Facebook Pode ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, seja como você usa para se comunicar com seus amigos Compartilha aí com eles, mostra o trabalho do canal E vamos lá, então aqui, bater para a gente ganhar a nossa recompensa Dessa segunda caçada semanal da atualização de Paris E uma coisinha que eu tenho que comentar com vocês é que me lembraram Que na atualização de 2014 de Paris A gente ganhava 12 chaves na primeira caçada semanal Então houve uma pequena piora, né? Dessa vez a gente ganhou 10 chaves Mas beleza, foi bastante chave e ainda está muito bom Olha só, 8 pranchas Já vamos ganhar aqui também mais as pranchas da caçada semanal Pois bem galera, agora sim eu vou ficando por aqui Como eu falei antes, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo E é isso aí, um abração a todos e até o próximo vídeo Fui!